Olá, no vídeo de hoje queremos aprender como identificar a chave Q da nossa ativação do Windows A chave de validação e ativação do nosso sistema operacional A maioria das pessoas, mesmo fazendo um processo parecido, às vezes costumam dizer que não deu certo o resultado que a chave não bateu e hoje vocês vão entender porque não bateu e vai aprender a identificar a chave corretamente Eu vou fazer todo o processo no computador e vocês vão poder acompanhar comigo e vão de uma vez por todas entender o porquê que isso acontece, ok? Então agora vamos para o computador e eu vou fazer a demonstração para vocês mas antes, se você está chegando agora no nosso canal do YouTube, se inscreve no nosso canal ativa as notificações para receber os próximos vídeos e deixe seu like nesse vídeo Então galera, aqui ó, no meu computador aqui, como vocês podem ver estou logado aqui no nosso blog, fossil.blogspot.com onde teremos todos os procedimentos que iremos fazer neste vídeo e você vai entender o porquê não dá certo com alguns procedimentos a sua chave de ativação e a você que não conhecia aí no processo, você vai aprender a fazer agora da forma correta e a forma que eu irei recomendar no final, beleza? Então aqui no nosso blog, como vocês podem ver aqui, vamos descer aqui, tá? E vamos ver aqui em CMD e vamos ver esse código aqui, ok? Ele vai servir de parâmetro para fazermos o primeiro teste a você que usa o Windows 10 Então aqui na barra de pesquisa, vamos digitar primeiro CMD Abriu nosso prompt de comando aqui Vamos clicar com o botão direito do mouse sobre ele e executar como administrador É necessário executar como administrador, ok? Vamos confirmar em sim Abriu nosso prompt Aqui vamos no navegador e vamos copiar Vamos copiar Isso aqui que está selecionado aqui em CMD Botão direito do mouse Clica em copiar Agora podemos voltar aqui no prompt E vamos clicar Botão direito E já copiou para a gente Feito isso, vamos dar enter E já apareceu A nossa chave Vocês só irão conseguir ver as primeiras 5 letras da chave Ok? Então como vocês podem ver Já vimos a nossa chave De ativação do nosso software Ok? Porém só apareceu uma chave E agora vamos executar O passo principal Vocês podem também estar fazendo isso abrindo o PowerShell Digitando o PowerShell aí no computador E copiando este link aqui Este parâmetro aqui Será a mesma coisa Será a mesma coisa do CMD Ok? Não vou executar Para acelerar nosso vídeo aqui Ok? Então pessoal A próxima Próximo passo a fazer É Instalar Vai baixar nosso software Aliás Baixar nosso software Produkey Que irá identificar a nossa chave Você irá baixar Ou a versão de 32 bits Ou a versão de 64 bits Se você tem dúvida Sobre qual é a sua versão Você pode baixar de 32 bits Que irá dar certo também Eu vou baixar a versão de 64 bits Tá? Vou clicar sobre ele Irá começar o download automaticamente Produto baixado Vou clicar na pasta O meu caiu na pasta de download Vou colocar na área de trabalho Para vocês verem Ok? Vou fechar aqui Vou clicar aqui na área de trabalho Chego aqui na área de trabalho Vamos extrair aqui Então pasta extraída Vamos clicar em Produkey Nosso software Não precisa instalar Ele é um software executável Ok? Dois cliques E ele fez todas as leituras Para mim Ok? Aqui como vocês podem ver Aqui Apareceu duas chaves Por isso que eu falei para vocês Que é necessário fazer A verificação Por esse software Qual chave queremos usar Para ativar nosso Windows novamente Se vocês notarem Essa chave Windows BIOS É a mesma chave É a mesma chave que identificamos Através do nosso prompt No CMD Ok? Então essa chave Não ativará Em caso que eu faça Uma nova modificação do meu Windows Ou uma instalação em outra máquina Que não seja através da minha mesma placa-mãe Usada neste computador Essa chave É a chave que foi adquirida No momento que eu fiz a compra Do computador na loja E ela vem processada dentro da placa-mãe E ela serve somente Para este computador Usado na placa-mãe Essa chave aqui de baixo É a versão do Windows 10 Que eu estou usando E ela sim Servirá Para que eu venha A reutilizar em um outro computador Ou fazer uma nova reativação Após uma formatação Neste mesmo computador Essa é uma chave Que foi adquirida Com a atualização Do Windows Quando ele fez a atualização De um sistema anterior Para o atual Windows 10 De forma gratuita Então a chave É uma outra chave E geralmente Quando você aí Que fez um processo de formatação Ou quis usar o Windows Em uma outra máquina E não deu certo Foi por este motivo Por estar colocando uma chave Que estaria gravado dentro da BIOS No sistema da placa-mãe Do computador anterior Ok? Então fazendo isso É só Na dúvida Seleciona as duas chaves Ok? E copia Escreve Digita Tira uma foto E preserva Em algum lugar Que talvez você irá precisar Das duas Uma ou outra Irá dar certo No processo de formatação E caso você tenha É A necessidade De estar usando O teu Windows Por algum motivo Você comprou uma máquina nova E quer usar A tua chave Atual E não quer Gastar Fazer investimento Em uma nova chave Você pode estar sim Utilizando esta chave Do Windows Anterior Para isso Você tem que desativar Antes A chave No Windows Do computador Antigo Do que você estava usando Do que você estava usando A tua chave Para isso Você tem que fazer Um processo Eu não vou fazer Caso tenha dúvidas Se peçam para fazer Eu posso estar fazendo A demonstração Em um próximo vídeo Não vou fazer Porque não venha Porque não venha ao caso Hoje A dica de hoje É processo de identificação Da tua chave Para reutilização Pós formatação Ou em um outro computador Ok Então Esse foi o nosso tutorial De hoje Foi a nossa dica de hoje Espero que tenham gostado Se gostou Deixe teu like No vídeo E até A próxima A próxima